De um tempo pra cá, chapei mal do sobrevivência Me esqueci do que se trata, tudo que transborda dores Da cura que camufla, meu loucura, psicose Da sobra que arromba a bondade, se vai com o tempo sem massagem Maldade, é nessa que se pá, pisquei perdi o detalhe E ainda tenho dela, dois risco, detalharisco Cê põe no risco, me arrisco no petisco Pisquei no beijo dela, amargo, perdi a coragem Lembrei de uma cilada, muito tarde eu já caí De um tempo pra cá, chapei, lembrei da causa dores Era minha mente e mil horrores Mas no fundo as cores que eu vejo é paixão Como as dores do amor de uma mãe em oração Mas no fundo as cores que eu vejo é paixão Como as dores do amor de uma mãe em oração Estou confuso, tipo um parafuso na areia A cerveja, ou você é ou você seja Não importa, o que cê quer se só deseja Perdendo sua alma pelas circunstâncias alegras Momentos, só se vive e se for intenso sobreviva Porque viver não tô vivendo até quando Não sei, só sei do plano Tô plantando algo melhor para fazer ou adianto O neurônio neurótico, quase surtando Acompanho o metrônomo, ele não me atropelando Mas no fundo as cores que eu vejo é paixão Como as dores do amor de uma mãe em oração Mas no fundo as cores que eu vejo é paixão Como as dores do amor de uma mãe em oração Como as dores do amor de uma mãe em oração Como as dores do amor de uma mãe em oração A CIDADE NO BRASIL